Onde está a Felice? Desde que eu me lembro, eu sempre quis dançar. Se você fugir comigo essa noite, você será a maior bailarina e eu o maior inventor de todos. Você tem um plano? Plano brilhante. Eu vou... Adeus. Vamos! Bom dia, meu raio de som. Quando escovou os dentes pela última vez? Eu sou bailarina. É, eu sou sim. Eu sou aluna da ópera. Estão aqui com seu valento e coragem. Exceto você. A partir de amanhã teremos audições. Uma de vocês será eliminada a cada dia. Você tem uma oponente. Camila. A técnica dela é perfeita. Sobe, desce. E perder não está no vocabulário dela. Amanhã às cinco horas começa o seu treino. Às cinco da manhã? Eu sou uma estrela. Você só está orbitando a minha volta. Por isso? Você tem que controlar sua tonteira. Como que eu vou conseguir o papel? Vai conseguir o papel. Porque você tem uma coisa como a qual ela apenas sonha. Paixão. Eu vi esse garoto. Eu vi esse perigo. Eu vi que eu vou ser tudo o que eu quiser ser. Eu também digo isso. Em breve... Dance com o coração. Nunca desista dos seus sonhos. Mel Maia em A Bailarina. Está dançando ou lutando Kung Fu? Você é tão engraçado. Breve nos cinemas.